Boa tarde, boa noite a todos. Eu vou dar início, então, à nossa segunda aula dessa sequência de volumetria de neutralização. Então, a gente discutiu na aula anterior uma breve introdução sobre volumetria. Depois falamos sobre volumetria de neutralização. Então, os dois tipos de volumetria que a gente tem a acidimetria e agora a gente vai discutir a alcalimetria. Mas vocês viram que é um conceito bem tranquilo. Para falar a verdade, a gente não usa muito o termo acidimetria, alcalimetria. Até porque é muito simples o entendimento desses dois termos. Mas para vocês saberem se aparecer esse termo para vocês, vocês já terem noção do que é. Tá certo? Então, hoje a gente vai fazer basicamente a mesma discussão da aula anterior, só que com um enfoque um pouco maior na prática, né? Onde a gente vai utilizar a análise para determinação de hidróxido de amônia em uma amostra de tintura de cabelo. Então, como o analito-alvo é uma base, a gente está falando de uma técnica alcalimétrica, né? Obviamente que hoje eu vou entrar em menos detalhes, né? Porque já é uma segunda aula. Então, aquela aula anterior, ela foi um pouco mais longa. Justamente porque existiam muitos detalhes que seriam a primeira vez que a gente estaria discutindo. Então, é importante a gente discutir bem. E aí, agora, fica um pouco mais tranquilo. Eu consigo passar essa segunda parte aí sem detalhar demais para ficar também uma aula muito longa. Tudo bem? Mas a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Então, a gente vai discutir um pouco teoria e vai intercalando com a parte prática para vocês verem como que funciona, né? A teoria e a prática. Então, vamos lá. Então, relembrando, né? É importante sempre relembrar, né? Num processo volumétrico, a gente tem basicamente esse sistema, né? Que é um sistema com uma bureta, um elemeyer, né? Na bureta, a gente vai colocar o nosso titulante e no elemeyer o nosso titulado, né? Numa volumetria, né? A gente vai fazer a adição controlada do titulante até que a reação se complete no momento do consumo de todo o titulado. Tudo bem? Quando isso acontecer, quando todo o titulado, né? Todo o analito do titulado for consumido, logo, né? Na primeira meia gota em seguida, a gente tem o primeiro excesso do titulante. Então, é nesse momento, né? Onde ocorre uma mudança da coloração, né? Que é exatamente no momento em que eu adiciono o primeiro excesso do titulante. Obviamente que esse primeiro excesso, gente, tem que ser o menor excesso possível pra que a gente possa considerar isso desprezível para fins de cálculo, tá? Mas o que acontece numa titulação é isso. Você tem a reação total, né? Do titulado com o titulante. E aí, no primeiro e mínimo excesso do titulante, ocorre a mudança do tom, né? Da coloração. E isso vai acontecer por conta de um indicador que a gente vai colocar aqui, além da própria amostra, né? Que a gente vai titular. No caso, como a gente tá falando de uma titulação ácido-base, a gente vai usar o indicador ácido-base. Ou seja, é um indicador que muda de cor se o meio estiver ácido em relação ao alcalino, né? Se mudar para alcalino, é outra cor, tá? Então, esse é o resumo, né? Sobre a volumetria de neutralização. Então, é sempre bom a gente relembrar. E vamos relembrar também as etapas, né? De um processo volumétrico. Então, a gente tem, numa primeira etapa, a limpeza de material, a ferição das vidrarias, calibração das balanças, secagem do padrão primário, preparo da água destilada. E o mais importante, que é o preparo das soluções que a gente vai utilizar nessa prática. Então, pode ter indicador, pode ter tampão, e o titulante sempre tem, né? Tanto é que a gente foca muito no preparo do titulante. Indicador, normalmente, ele já tá pronto, porque você prepara uma vez, e como a gente só usa algumas gotas dos indicadores, ele costuma durar muito tempo, né? Pra você poder usar em várias titulações. Então, é bem raro a gente preparar indicador pra falar a verdade. Então, essa é a primeira etapa. Depois, a gente vai pra segunda etapa, que é a padronização. E, por último, a terceira etapa, que é a análise da amostra. Então, desde a questão da abertura até a análise, tá? Então, são essas as três etapas fundamentais. Então, gente, agora, eu vou mostrar pra vocês, então, de novo, né? Ó, volumetria de neutralização. Nada mais é do que uma volumetria ácido-base, onde ocorre uma reação, né? Entre as espécies hidroxônio e hidroxila. Lembrando que o hidroxônio é a versão verdadeira, né? Vamos dizer assim, do H+, né? O H+, a gente usa mais por conta da facilidade do entendimento. Mas, no fundo, todo H+, está associado a uma molécula de água formando o hidroxônio, tá? Então, a gente tem aqui a reação entre essas duas espécies nesse tipo de titulação, tudo bem? Então, esse é o, vamos dizer assim, só pra relembrar sobre volumetria de neutralização. E também, né, relembrando a acidimetria e a alcalimetria. A acidimetria é a determinação da concentração de um ácido. Então, a gente usou a acidimetria na aula anterior quando a gente analisou o ácido acético em uma amostra de vinagre. Hoje, a gente vai analisar, vai discutir a alcalimetria, que é a determinação da concentração de uma base. Então, a gente vai trabalhar em cima da determinação do hidróxido de amônio em uma amostra de tintura de cabelo, tá certo? Nossa, esqueci de colocar a animação dessa frase aqui. Então, a primeira coisa, gente, vai ser... calcular a massa, né, de HCl necessário para preparar 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro, tá? Então, a gente vai precisar preparar essa solução titulante. E aí, a pergunta que a gente faz é qual massa, né, é necessária para preparar essa solução? Então, aqui, basicamente, é a mesma coisa que a gente viu até agora. A gente vai utilizar a fórmula da molaridade e, no caso, a gente isola a massa do HCl, que é quem a gente quer determinar. Tudo bem? E aí, é só fazer o cálculo. Então, aqui, ó, 0,1, que é a molaridade que eu quero. 36,46 é a molaridade do HCl, ou a massa molar do HCl, e o volume em litros, tá? Lembrando que as unidades também participam da conta, embora a gente dificilmente represente elas, né, quando a gente faz os cálculos. Aqui ficou meio fora, mas é cortando o L aqui, tá? Então, corta litro com litro, corta mol com mol, vai sobrar quem no final? Gramas. E aí, fazendo o cálculo da parte numérica, a gente tem essa quantidade aqui em gramas, certo? Só que agora a gente se depara com uma questão. Quando a gente falou do hidróxido de sódio, o hidroxido de sódio, gente, ele é um sólido, né? Então, aqui ficou muito tranquilo com o hidroxido de sódio, por quê? Com essa massa, a gente só precisava ir lá e pesar, né? Só que aqui, agora, a gente tem a seguinte situação. O HCl, o concentrado, ele nada mais é do que uma solução a 36%, né? Porque assim, gente, o HCl, né, que é o cloreto de hidrogênio, ele naturalmente é um gás. E a gente consegue ter ele, assim, né, de forma a armazenar quando a gente borbulha esse gás em água. Então, a gente consegue fazer com que o HCl, né, ele fique em solução. Só que a gente só consegue isso até a concentração de 36%. Acima disso, o HCl não solubiliza mais em água, tá? Então, a gente tem, comercialmente, uma solução 36% de HCl. Essa é a nossa solução que a gente chama de concentrada, né, de HCl. Então, gente, se a gente for pegar 0,36 gramas dessa solução comercial, a gente só vai ter 36% de HCl nessa massa. E não é isso que a gente quer. A gente quer 0,36,46 que seja de HCl. E não de uma solução que tem HCl e tem água também. Então, gente, a gente precisa pensar como resolver isso. E aí, é só a gente pensar o seguinte. Esse 0,36,46 eu quero tirar da onde? Eu quero tirar dos 36% da solução de HCl, né? Por quê? Porque da solução concentrada, 36% é HCl. Então, eu quero tirar isso... Olha a ordem toda errada, né? Mas tudo bem. Eu quero tirar isso da solução 36%, da fração, melhor dizendo, 36%. Tá? Então, eu quero 0,36,46 do HCl. Certo? Pra isso, gente, a gente tem que dar uma pensada, né? Então, gente, se eu preciso pegar essa massa só de HCl e o que eu tenho é uma solução que tá 36%, vocês concordam comigo que eu preciso pegar um pouco a mais dessa solução pra compensar essa quantidade de água que tem, né? No concentrado. Então, se eu tirar... Se eu preciso tirar 0,36 só da fração de 36%, eu preciso verificar o quanto que eu tenho que pegar o total da solução pra chegar numa fração, numa quantidade da solução que tenha 0,36,46 de HCl. Tudo bem? Então, o pensamento tem que ser esse. Olha, eu quero 0,36,46 da fração 36%. Como, obviamente, o que eu vou tirar é do 100%, eu preciso ver a proporção, o quanto que eu preciso tirar a mais pra que eu tenha essa massa no final. Então, aí o que a gente faz? A gente faz o quê? Uma regra de 3. Então, se eu quero essa massa de 36%, quanto que eu tenho que pegar da solução total pra chegar, né? Ou seja, do 100% pra ter uma massa que contenha essa quantidade de HCl, tá? Então, o pensamento tem que ser esse. Se a gente fizer a regra de 3, só lembrando, né? Normalmente, a regra de 3 a gente cruza aqui, né? Quem tá ligado à incógnita vai no denominador e quem não tá ligado à incógnita, que são esses dois, fica no numerador. Certo? Resolvendo essa conta, a gente tem que porque eu preciso de 1,0127 gramas dessa solução concentrada de HCl porque nessa quantidade eu vou ter 0,3646 gramas de HCl, né? Pra vocês verem, né? Como isso aqui tá certo. Vocês podem fazer a prova real. É só tirar 36% daqui. Se você for tirar 36% daqui vai dar exatamente a massa de HCl que a gente precisa. E é isso, tá? Aí vocês acham Ah, acabou. Não. Não acabou. Por quê? Ai, gente, ó aqui também. Tudo bem, vou colocar tudo já. Pronto. Então, gente, o que a gente precisa pensar agora, né? Que o HCl concentrado, ele é uma solução. A gente já viu, né? Só que ela é uma solução de um ácido forte. É uma solução de um ácido volátil. De um ácido corrosivo e muito perigoso pra que isso seja manipulado numa balança. Então, gente, nunca, em hipótese alguma, vocês vão pesar ácido clorídrico concentrado. Nunca. Isso não é uma opção. Por quê? Por conta de todos esses motivos que eu passei pra vocês. É perigoso tanto pra balança quanto para o analista. Então, o HCl, ele tem que ser manipulado em capela. Tudo bem? Sendo assim, se a gente não pode pesar, qual que é a outra forma de medida que a gente pode utilizar no laboratório? Volume. Então, o que a gente vai fazer é converter essa massa que a gente descobriu em volume. Porque daí um volume eu consigo pegar com uma pipeta, com uma proveta. Obviamente, aqui nesse caso, eu vou explicar na aula prática. A gente vai usar a proveta. Mas, assim, a gente tem vários instrumentos de medida de volume que a gente poderia usar. Tá certo? Então, pra eu converter uma massa em volume, o que eu preciso? Densidade. Então, a gente vai utilizar a fórmula da densidade. A gente já sabe, isso já está na literatura, que a densidade do ácido clorídrico concentrado é 1.18 gramas por ml. Então, a gente usa a fórmula da densidade. E aqui, eu só fiz a inversão, desse com esse, pra isolar o volume de HCl que é a nossa incógnita. Tá? Substituindo os valores, a gente chega no volume final de 0,8582 ms. Aqui, como é um volume aproximado, eu fiz aqui o arredondamento também. Porque é um volume que a gente quer pegar aproximadamente. Vocês vão ver que a gente vai acabar pegando um pouquinho mais. Vou explicar por quê. Mas, pelo menos, a gente tem a ordem de grandeza. Então, a gente precisa de aproximadamente 0,86 ml do HCl concentrado pra preparar essa solução. Tudo bem? Então, agora, gente, nós vamos para o laboratório e aí eu vou mostrar pra vocês o preparo dessa solução. Que também é um pouquinho diferente da solução de hidróxido de sódio. Tá certo? Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje, a gente vai fazer o segundo experimento de volumetria de neutralização. então, nós já realizamos a primeira prática que foi a determinação do ácido acético no binário. Hoje, a gente vai inverter. Então, ao invés da nossa amostra ser um ácido ser uma amostra ácida a gente vai trabalhar com uma amostra alcalina. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a determinação do teor de hidróxido de amônio em uma amostra de tintura de cabelo. Certo? Pra isso, nós vamos trabalhar como solução titulante o ácido clorídrico. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o preparo de uma solução de ácido clorídrico. Tem algumas diferenças, tá? Em relação ao preparo do hidróxido de sódio que foi da prática anterior. Então, são práticas que têm peculiaridades diferentes. Então, a gente tem essa necessidade de ver essas questões de uma forma um pouco mais pontual e... Esqueci a palavra. e que a gente possa discutir com um pouco mais de detalhes, tá? Esses procedimentos, porque vocês vão ver que são algumas situações um pouquinho diferentes, então, é importante a gente fazer essa discussão. Tá certo? Eu vou apresentar agora pra vocês os materiais que a gente vai utilizar pra essa volumetria. vocês vão ver que não é muito diferente do que a gente já discutiu na primeira prática, tá? Mas, eu vou apresentar todos só pra gente poder dar início aos experimentos, tá certo? Pessoal, então, agora eu direcionei a câmera, né, um pouco mais pra baixo, porque a ideia é mostrar os materiais, tá? Então, vocês não vão ter o prazer de ver o meu lindo rosto, mas, por conta da gente estar focando naquilo que é mais importante. Então, ó, eu vou mostrar primeiro pra vocês os materiais, depois, os reagentes e soluções que a gente vai trabalhar. só lembrando, né, o que eu já até comentei com vocês na prática anterior. Enquanto eu tô aqui mostrando tudo pra vocês, eu já liguei a balança, porque lembra que ela precisa ficar meia hora antes da gente poder utilizar? Então, eu já deixei a balança ligada pra que daqui meia hora, que é o tempo que eu preciso pra apresentar tudo, eu já posso utilizar e ela já tá ok pra gente poder trabalhar. tá certo? Então, gente, basicamente, né, na prática de hoje, a gente vai precisar dos backers, tá? Então, um backer de 50, backer de 100, um backer maior, né, de 250 por exíduos, elemeyer, né, pras titulações, backerzinho também, né, pra gente poder pesar o padrão primário, vidro de relógio é sempre bom pra pesar? não, em analítica, a gente não usa vidro de relógio pra pesar, pra cobrir as soluções se a gente for ficar muito tempo sem utilizar, tudo bem? A gente também vai precisar de um, uma proveta, tá? Uma provetinha, ó, de 5ml, não é bonitinho, gente? tá? Mas ela não é pra ficar em estantes, tá? Não é, isso aqui não é aquela colecionador, não, é pra ser usado, tá certo? Bagueta, né, nem preciso falar, a gente tem que preparar soluções, tudo de soluções, então, bagueta é extremamente importante. O balão volumétrico de 100ml, tá? Gente, é assim, eu sempre apresento os materiais e é importante, né, que às vezes pra alguns alunos pode parecer assim meio óbvio, mas a verdade não é, vocês acabaram de vir do primeiro modo, né, onde vocês viram o nome de vidrarias e tudo, então, ainda não tá totalmente, né, os nomes não estão ainda totalmente fixados na cabeça de vocês, então é importante que a gente repita, 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 pra que vocês se acostumem, né, com essas vidrarias que a gente usa tanto, tá? Então, esse aqui é o balão, não sei se eu já falei, né, balão de 100ml que a gente vai usar pro preparo da solução de ácido clorídrico, tá? E é isso, tá, o que a gente vai usar hoje. Hoje, como não tem diluição, né, vamos dizer assim, então a gente não tem pipetas, nem pera, nem pipetador, tá? Agora, ah, obviamente, talvez não dê pra enxergar tudo aí, mas a gente vai precisar de uma bureta, né, é o principal, né, numa volumetria, e aí ela tá aqui já no suporte universal. então, dos reagentes, né, e a amostra, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do ácido clorídrico, esse ácido clorídrico, ele é o ácido clorídrico concentrado, que a gente tem ele comercialmente a 36%, tá? Obviamente, a gente só vai manipular esse ácido dentro da capela, porque o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, e ele é volátil, tá? O que que isso significa? Significa que a pressão e temperatura ambiente, ele já começa a passar do seu estado líquido, pro estado de vapor, tá? Nessas condições normais, né, de temperatura e pressão, esse ácido, na verdade, é um gás, tá? E 36% é a concentração máxima que a gente consegue colocar de ácido clorídrico em meio a poço, tudo bem? Mas, ainda, já é o extremo disso, então, quando a gente abre esse frasco, é muito comum você perceber uma névoa saindo, né, um vapor. Isso é por conta da volatilidade desse ácido, tá? E aí, já, isso já é um indicativo, gente, de que essa concentração de 36%, ela vai diminuindo ao longo do tempo, porque, pensa, a gente tá a todo momento abrindo esse frasco pra pegar um pouco. Toda vez que você abre, a concentração do ácido aqui, ela já tá mudando, porque ela tá perdendo um pouco desse ácido clorídrico pro meio, tá? Por ser um ácido, obviamente, a gente vai trabalhar com ele na capela, tá? Então, percebam, hoje, o preparo da solução de ácido vai vir através de uma solução concentrada. Quando a gente preparou hidróxido de sódio, o preparo vinha através do sólido hidróxido de sódio, né? Então, hoje, é uma situação diferente, um preparo de solução diferente, tá? E aí, a gente vai discutir como que isso vai ser feito. Nossa, tem até um papelzinho aqui. Ah, eu esqueci de mostrar lá nos materiais, porque tava perdido aqui, ó, a espátula pra gente pesar o padrão primário, tá? Deixar aqui nos materiais. Além do ácido clorídrico concentrado, tem um frasco aqui também, ó, do ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Esse ácido aqui é um ácido que já foi preparado em outras oportunidades. Então, o que a gente costuma fazer? Quando a gente prepara uma solução nova, a gente vai juntando nesse frasco, desde que sejam ácidos com a concentração aproximada de 0,1 mol por litro. Perceba que aqui, ele tá indicando só a concentração aproximada. Hoje, que a gente vai usar, né? A gente vai preparar uma solução nova, 100 ml, e a gente vai juntar com toda essa solução pra não desperdiçar. Aí, a gente vai misturar tudo bonitinho, e aí, a gente vai ter a nossa solução pra trabalhar hoje. E aí, a gente vai padronizar pra saber qual é a concentração real. Porque isso aqui, 0,1, ele só tá indicando que é aproximado. Mas pra gente poder utilizar hoje, nós precisamos padronizar essa solução. Então, eu já deixei esse frasco aqui, por quê? Porque a gente vai preparar mais 100 ml, e vai juntar com esse que já foi preparado pra evitar desperdício. Então, a gente costuma sempre fazer isso, tá? A gente junta com as soluções que foram preparadas anteriormente, porque aí concentra, né, num único frasco essas soluções. Tá certo? Como a gente não tá vindo pro laboratório pra fazer análise, não foi praticamente consumido o que a gente tinha. Então, é normal, né, nas aulas, a gente chegar aqui e não ter quase nada dessa solução, porque ela já tá sendo usada nas aulas, tá? Bom, padrão primário, hoje a gente vai utilizar como padrão primário o carbonato de sódio, tá? Por quê? Porque o nosso titulante é um ácido e, portanto, pra gente poder fazer uma reação com esse ácido, a gente utiliza um carbonato, tá? Porque a gente já sabe que os carbonatos reagem muito bem com os ácidos, formando gás carbônico e água, tá? Então, esse será o nosso padrão primário, né, porque ele tem aquelas condições que a gente espera, né, então ele é termicamente estável, ele não é higroscópico, ele tem um alto grau de pureza, tá certo? Então, esse aqui vai ser o nosso padrão primário. Indicadores, a gente vai utilizar o vermelho de metila, tá? Pra padronização e o verde de bromocresol, para análise da amostra. E nós vamos trabalhar com uma amostra de tintura de cabelo, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa amostra, tá? Ele não é reagente. Os reagentes eu apresentei agora, né? E por último, separadamente, eu apresento a amostra, tá? Tem que tomar cuidado, tá? A amostra não é reagente, a amostra é amostra, tá? O que eu apresentei agora foram as soluções e reagentes, tá certo? Então, é isso que a gente precisa pra essa prática de hoje. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou preparar, eu vou pesar o padrão primário, tá? Obviamente, eu não vou gravar novamente isso, porque é o mesmo procedimento de quando a gente pesou o bifitalato na prática anterior, tá? Então, a ideia era mostrar uma primeira vez, mas saibam que é sempre da mesma forma, então, não tem razão, tá? Então, eu vou já, depois, trazer o padrão primário pesado, vou passar a massa pra vocês, e aí, a gente vai focar na titulação, que é uma titulação hoje importante, porque ela é uma titulação um pouquinho diferente, tá certo? Pessoal, antes de fazer o preparo da solução, eu gostaria de mostrar pra vocês a estrutura da capela, tá? Então, deixa eu vir aqui pra trás só pra mostrar pra vocês, ó, então, essa aqui é a nossa capela, tá? Então, qual é a função da capela, né? A capela, basicamente, é o nosso equipamento, né, de proteção coletiva, que tem a função da gente utilizar ela quando a gente vai manipular materiais voláteis, ou fazer reações que levem a formação de gases, né? Então, tudo que possa gerar algum tipo de gás, vapor, né? Névoa, ou mesmo poeiras, né? Muito finas, então, a gente utiliza a capela, por quê? Porque ela tem um sistema de exaustão onde ela puxa esse material, né? Por uma, tem uma bomba, né? lá em cima de sucção e ela leva isso para um filtro e depois o ar é liberado lá fora através dessa tubulação, tá? Ah, tem até um... Esqueci de tirar o negocinho ali do... que está ali em cima, não sei por que está lá em cima, mas tudo bem. Isso é para mostrar a vida real do laboratório, tá? Ela tem um vidro, tá? Esse vidro, deixa eu só mostrar aqui, ele é um vidro que a gente pode descer ele, é que são dois, eu estou segurando o celular, né? Dá até para ver o meu reflexo, tá? Mas, gente, é só puxar isso aqui junto, tá? E aí a gente consegue fazer com que, por exemplo, o seu rosto não fique exposto, né? Então, você tem a proteção desse vidro que a gente consegue baixar, normalmente a gente consegue baixar até essa altura aqui mais ou menos, tá bom? Bom, a capela, ela tem, nesse caso, ela tem um sistema de abastecimento de água, tá? Por quê? Porque se você precisar lavar alguma vidraria que ela não possa sair para a bancada, por exemplo, você manipulou um frasco com ácido clorídrico, esse frasco que você manipulou com ácido clorídrico concentrado, ele está com ácido clorídrico. Então, se a gente tirar da capela e levar ali para a bancada para lavar, isso é um problema porque nesse trajeto esse ácido ele vai sendo liberado, né? No ambiente. Então, o que que acontece? Para resolver isso, a gente tem uma piazinha aqui, tá vendo? E aí, ó, eu vou abrir aqui o registro, será que vai funcionar? ó, vai funcionar, tá? E aí, cai a água, eu só não sei se tem a torneirinha aqui, ó, tem sim, ó, que é para levar água para o esgoto, tá? Então, ó, ele tem essa, esse recipiente para a gente poder lavar o nosso material aqui, certo? Ó, tá? Tá meio sujo, obviamente, porque já foi utilizado para lavar materiais, e tudo mais, o mais importante é esse material, né, que é, que seja perigoso de manusear fora da capela, então a gente lava primeiro aqui, depois que lavou aqui, a gente leva para fora da capela, porque daí não vai ter mais o material que causa, né, que leva a formação desses gases, tudo bem? A gente também tem um registro de gás, tá? Por quê? Para abastecer o nosso bico de Bunsen. Nosso bico de Bunsen aqui, gente, ele vai ser utilizado quando a gente precisa, né, aquecer alguma coisa que também vai gerar vapor, ou, né, vai, a gente vai usar a temperatura para acelerar uma reação que gera algum tipo de gás nocivo, então a gente também tem uma, uma fonte aqui de calor, que no caso é o bico de Bunsen, tá? A gente tem como ligar a exaustão, obviamente que essa exaustão ela vai ser melhor se esse vidro aqui tiver bem mais baixo, tá? Porque daí a gente até percebe, você coloca um papel aqui, ó, é, e aí o que que acontece? A exaustão, ah, eu posso até mostrar isso, na verdade, tomara que dê certo, né, gente? Porque, só para vocês verem, né? Porque aqui, gente, se você não fechar bem, a exaustão não vai funcionar muito bem, né, porque ele vai ficar puxando o ar que está fora, né, e vai vir muito o ar, na verdade, e aí ele acaba não conseguindo puxar muito bem o que está sendo, né, jogado aqui em termos de vapor, gás, e tudo mais, ó. Tá vendo? Ele mexeu um pouquinho só, aí eu vou abaixar o vidro, aí eu preciso usar as duas mãos, tá? Então, eu vou segurar aqui. Ó, então aqui a capela, tá? Agora fechadinha. Vou ligar a exaustão, hein? Opa! Perceberam? Tá? Então, é, isso acontece porque quanto mais fechada ela tiver, melhora a exaustão. Obviamente que aqui nessa altura, gente, se você precisar tá manipulando alguma coisa lá dentro, não dá muito certo, tá? Porque, ó, tá? Fica ruim de manipular. Mas assim, dá pra levantar um pouquinho mais e a exaustão vai tá melhor do que se o vidro tivesse aqui em cima, tá certo? Então, deixa eu levantar agora, só que tá. Certo? O ideal, normalmente, né, quando a gente trabalha, a altura normalmente fica mais ou menos aqui, né? Porque é o suficiente pra cobrir o seu rosto, né? Proteger o seu rosto e aí você fica com as mãos tranquilas pra poder manusear aqui, tá bom? Bom, o registro do gás, né, pra ligar aqui, a gente, antes, a gente tem aqui um registro aqui embaixo que é pra ligar o encanamento geral. Lembrando que nessa posição tá fechado e quando eu abaixo ou levanto, né, deixo a posição assim, ó, no sentido do cano, ele ligou o gás e assim eu fecho, tudo bem? Pra eu poder ligar o gás da capela tem que tá ligado aqui. Depois que eu usei, terminei de usar o gás da capela, eu fecho aqui, tudo bem? Por segurança. O que mais? Ah, luz. Então, ó, a gente tem a luz da capela pra, né, melhorar a visualização porque como a capela, né, ela cobre tudo, então, às vezes, a luminosidade é ruim dentro da capela, então, a gente tem uma fonte de luz, tá? E a gente tem tomadas aqui, ó, pra poder, por exemplo, usar uma chapa de aquecimento, então, a gente coloca a chapa de aquecimento aqui, ou um banho-maria e usa a energia da própria capela, tá bom? Aqui dentro, o ideal é que a capela não tenha reagentes, tá? Ou vidraria porque a capela não é local de armazenamento, tá? A capela é um local pra que a gente possa trabalhar com segurança, né? Tem gente que confunde e enche a capela de coisas, né? Então, coloca a vidraria, coloca a solução que acabou de preparar, reagentes, tá? No nosso caso, o que a gente deixa? A gente deixa uma bandejinha, tá? Essa bandejinha é uma bandejinha que contém os ácidos mais usados, o nítrico, o sulfúrico e o clorídrico. O clorídrico não tá aqui porque eu separei pra mostrar pra vocês na prática da tintura de cabelo, tá? Eu já vou trazer ele pra cá. Mas aqui tem o nítrico e o sulfúrico, tá? As etiquetas dele estão meio assim, né? A gente sempre tem que trocar porque conforme vai usando, às vezes cai ácido e aí ele vai destruindo um pouco a etiqueta, tá? Então é sempre bom sempre acompanhar pra gente poder trocar. Percebam, gente, que a capela tá toda assim com algumas manchas, né? Aí você fala, ah, que gente porca, né? Daí tá aqui irmã angustina. Não, muito pelo contrário. Essas manchas, gente, primeiro que o fundo é branco, né? Então pra manchar é muito tranquilo. Mas essas manchas, na verdade, elas são manchas de que tudo foi feito corretamente. No sentido que provavelmente era uma reação, né? Ou um experimento que levou a formação, né? De bolhas ou coisa do tipo, né? O analista já tava ciente, né? Que isso poderia acontecer. Óbvio que a gente nunca faz reação esperando que o negócio fique, né? Espirrando. Mas a gente sabe que tem algumas situações que pode acontecer. Ele sabendo desse perigo, ele veio pra capela. Porque na capela, ó, tá aqui. A capela serve pra isso, pra essa proteção também se isso acontecer. Principalmente se tiver aquecimento, coisa do tipo. Então, é normal, né? Numa capela, ela tá, às vezes, com a parede suja porque às vezes você tá aqui aquecendo um tubo, aí espirra, né? Então, por conta disso é que a gente acaba tendo essas situações, certo? Além disso, a gente deixa também uma piseta de água e uma piseta de álcool 70, que é pra, né? a pessoa poder utilizar aqui o álcool também pra gente poder fazer a limpeza, né? Da superfície da bancada, tá certo? Então, essa estrutura basicamente da capela de exaustão, tá certo? Então, é importante, né? A gente discutir novamente isso porque a capela é extremamente importante no laboratório, tá? Dificilmente você vai conseguir trabalhar bem no laboratório se você não tiver esse equipamento pra poder ajudar aí no manuseio de materiais voláteis ou reações que liberam gases, poeiras e coisas do tipo, tá certo? Então, é isso. Agora, a gente vai então preparar a solução de ácido clorírico e pra isso a gente vai utilizar a capela, tá certo? Pessoal, então agora eu vou fazer o preparo da solução, tá? Então, eu vou colocar a câmera eu vou ter que colocar na verdade eu não deveria principalmente por conta do meu celular mas eu vou colocar pra vocês poderem ver melhor todo o procedimento então não tem que fazer eu preciso colocar dentro da vou deixar logicamente um pouco mais pra lá pra que vocês possam ver o procedimento, tá? Durante o procedimento eu não vocês não vão conseguir me ouvir porque eu vou estar com a capela ligada, tá? Isso porque eu vou estar manipulando o ácido clorírico, tá? Então, quando eu for abrir o ácido o trásco do ácido clorírico transferir ele pro Becker e diluir ele um pouco mais quando eu fizer essa primeira diluição ele vai perder os seus efeitos vai perder a sua volatilidade, tá? Então, ele tende a ficar mais termofixo ou seja, menos volátil aí sim eu posso desligar a capela pra mostrar a parte final do preparo da solução, tá? Mas enquanto tiver qualquer vestígio de ácido clorírico concentrado exposto eu não posso trabalhar sem a capela ligada, tudo bem? Então, só pra vocês entenderem, quando eu desligar a capela aí eu explico porque que eu fiz aquele procedimento na etapa anterior, tudo bem? pessoal, então vamos lá, eu vou agora, então aqui tem os materiais, já vou explicar pra vocês, eu vou baixar um pouquinho a capela, tá? O vidro da capela, não sei se dá pra ver aí, não, deu pra ver aqui, ó, né? Tá? Aqui é uma altura interessante pra gente trabalhar, certo? Então, gente, aqui pra preparar essa solução de ácido clorídrico, eu vou precisar do balão volumétrico, tá? De um becker pra gente fazer a primeira diluição, aproveitinha pra gente coletar o ácido clorídrico, o ácido, né, concentrado, a bagueta, que é sempre necessária, e eu também coloquei aqui, ó, duas pipetinhas de pasteiro, tá? Uma pra coletar o ácido clorídrico e a outra pra gente poder pegar um pouquinho d'água e acertar o menisco do balão volumétrico, tá? Então, eu peguei duas por conta disso. Também já deixei os papéis aqui prontos, caso a gente precise, certo? Perceba que eu deixei tudo numa bandejinha bonitinha, assim, gente, eu, eu particularmente gosto, né, de trabalhar de forma organizada, acho que as bandejas ajudam a gente, né, a não ficar perdendo material na tocada e às vezes deixa tudo uma bagunça. Então, pra gente poder organizar melhor, eu sempre aconselho, né, a usar bandejinha, né, porque fica uma coisa mais organizada de se trabalhar e você acaba não perdendo os seus materiais, né, pelas bancadas e aí você vai ver as bancadas cheias de coisas perdidas e ninguém sabe, de quem é. Pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer e talvez vocês não vão me ouvir durante o procedimento, então eu já vou explicar, é o seguinte, vocês viram, né, pelos cálculos, quem não viu, né, eu vou mostrar pra vocês na aula teórica, numa parte teórica, né, que eu vou inserir aí durante o vídeo, que é o cálculo pra gente determinar o quanto do ácido clorídrico, 36%, a gente precisa pra preparar uma solução a 0,1 mol por litro num volume de 100 ms, tá, então, como aqui agora a solução concentrada e no caso aqui é uma solução e não sólido, a gente não vai pesar isso aqui em hipótese alguma, por quê? Isso aqui é um ácido, primeiro, ele é líquido, ele é volátil e é ácido, então, gente, em hipótese alguma, a gente pesa ácido clorídrico pra preparar a solução, não faz sentido, por quê? Porque ele é líquido, gente, tudo bem? Então, existe uma outra forma de fazer o cálculo pra você, ao invés de descobrir qual a massa, você determina qual o volume que você precisa pegar pra preparar essa solução, então o volume é uma outra forma que a gente tem de pegar uma determinada quantidade de matéria e preparar nossas soluções, então o hidróxido era um caso que é sólido, então a gente consegue pesar, mas o ácido clorídrico não, gente, é líquido e é um ácido, ou seja, se eu abrir isso aqui dentro de uma balança analítica, ele vai destruir toda a parte metálica da balança, então nunca em hipótese alguma esse tipo de ácido pode ser manuseado dentro de uma balança analítica, tá? Ou qualquer tipo de balança, tá? E aí tem uma questão, né, gente? Pelos cálculos, né, que vocês viram, a gente precisa pegar uma determinada quantidade desse ácido, que na verdade a gente vai pegar um volume desse ácido, certo? Aí você fala assim, ah, mas eu vou preparar uma solução, né, então eu preciso de uma certa precisão. Que instrumento, né, eu poderia usar para coletar esse ácido e transferir para o baló volumétrico? Se a gente fala em precisão, o primeiro instrumento que vem à cabeça são as pipetas, tá? E de fato, se eu quero precisão para selecionar, pegar um determinado volume, as pipetas são os instrumentos mais adequados. mas, precisamos levar em consideração quem é a espécie que a gente vai coletar. E no caso, a gente vai coletar um ácido concentrado e volátil. Nesse caso, gente, nem pensar, tá? Por quê? Primeiro, a gente pipetar um ácido, né, forte como esse e volátil, quando você estiver aspirando essa solução, parte do ar, né, que está vindo junto com a solução vai vir com vapores desse ácido clorídico. Vocês acham que esses vapores vão parar dentro da sua pipeta? Não. Elas vão para onde? Para o pipetador. Tá? Então, no caso, o pipetador, embora ele tenha só partes plásticas, né, vamos dizer assim, esse ácido também ataca ao longo do tempo. E, no caso da pera, dentro, né, em cada ponto da pera, existem esferas metálicas. Ele começa a atacar essas esferas. Então, gente, não tem o que fazer nesse caso. A pipetagem também não vai ser a forma mais adequada de você coletar esse ácido. Então, o que que a gente vai utilizar? Aproveita de 5ml, tá? Por que de 5ml? Porque vocês viram pelos cálculos que a gente vai precisar aí 0,8ml, que no fundo a gente vai arredondar para 1ml, tá certo? Para ficar mais fácil de pegar aqui o volume. Aí você fala assim, ah, mas se eu vou pegar com a aproveita, a aproveita não é um instrumento de tanta precisão. Mas percebam, gente, no final, eu não vou misturar essa solução com outras, né, que estão em uma concentração próxima e padronizar. Se eu vou padronizar, né, basta que eu pegue uma quantidade próxima do ácido concentrado. Porque no fim, o que que eu vou fazer? Eu vou padronizar. E se eu vou padronizar, eu vou determinar qual é a concentração real. Lógico, se eu pegar um pouquinho menos de 1ml, a concentração que eu vou chegar no final vai ser um pouquinho mais baixa. Se eu pegar, sei lá, 1.1ml, a concentração final vai ser um pouquinho mais alta, mas ainda assim é próximo do volume que eu queria. E, portanto, a concentração também vai ser próxima daquilo que eu quero, tá? obviamente que tem a solução que já foi preparada que tá lá no trástico final que a gente também não sabe como foi preparado, mas, né, normalmente todo mundo sabe que ali só tem o ácido com concentração próxima a 0,1, tá? Então, é de se esperar que no final realmente a gente tenha uma concentração próxima a isso, tá? Pode estar um pouco mais baixa, gente, por quê? Porque esse ácido, a gente fez todos os cálculos pensando nele a 36%, mas lembrando, né, conforme a gente vai usando, depois de um tempo, essa concentração vai ficando um pouco menor e isso vai refletir na solução final que a gente vai preparar. Então, pode ser que a concentração final fique um pouco abaixo daquilo que a gente esperava, mas aí não tem problema, por quê? Se a gente vai determinar a concentração real, o importante é saber qual é essa concentração real, é o motivo da gente fazer a padronização, tá certo, gente? Então, se isso ficou claro pra vocês, então, gente, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse frasco, vou coletar com a pipeta de pasteur uma determinada quantidade, tá, pra que eu consiga, eu tirei aqui só pra visualizar, tá, e eu pegue um ml mais ou menos, tá, feito isso, eu vou pegar esse becker, vou adicionar um pouco d'água destilada, certo, e vou fazer a transferência desse ácido no becker contendo água, por que que ele tem que ter água, gente? Porque não esqueçam, né, da regra de diluições de ácidos concentrados, o ácido na água, tudo bem? Então, eu sempre jogo o ácido lentamente, não precisa ser, né, de forma abrupta, eu vou jogar esse ácido em um pouco de água, pra que? Pra eu fazer a primeira diluição, feita essa primeira diluição, gente, aí eu já posso desligar a capela e trabalhar sem a exaustão, porque aí o ácido já perdeu a sua volatilidade, tudo bem? Esse ácido que vai estar diluído aqui, tá certo? Então, ó, prestem atenção agora, tá, que eu vou executar esse procedimento. Quando eu fizer a primeira diluição e tiver fechado aqui, eu vou desligar a capela pra gente poder fazer a última etapa. E aí, eu vou fazer aqui mesmo só pra aproveitar que a gente tá aqui, certo? Certo? que a gente que a gente desligar e que a gente vai a gente que a gente a gente mais que a gente hora para a gente Tchau, tchau. 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 Pessoal, pronto, tá? Então, a gente agora tem aqui um pouco do ácido diluído já, então ele perdeu já, né, o seu efeito de volatilidade. Só um detalhe que eu não comentei antes, não sei se vocês notaram, eu peguei essa provetinha, depois que eu usei ela, ela ainda tinha um, né, na parede, né, do vidro, parte interna, e fica um pouco, né, de resíduo de ácido clorífero, tá? Então, o que que eu fiz? Eu joguei um pouco de água destilada e aproveitei e já joguei aqui no becker também pra já fazer a lavagem, né, dessa proveta, tudo bem? Porque nesse caso, gente, não tem o que fazer. Como ainda tem só resíduo e é só resíduo de ácido, aí sim eu usei a água só pra fazer a limpeza, né, vamos dizer assim, desse ácido e já reaproveitar ele na própria solução pra não desperdiçar, tá? É, porque pode ficar o questionamento, ah, mas você jogou a água no ácido, mas, gente, eu joguei, na verdade, água num frasco que tem resíduos de ácido clorídrico na parede, ou seja, quase nada, tá? E, porque eu ia ter que fazer isso de qualquer forma pra poder lavar esse frasco, tá? Senão não tem o que fazer, tá certo? Então, só pra vocês entenderem por que que eu fiz isso, tá? E aí eu já aproveitei, né, já peguei esse ácido que ficou de resíduo e já transferi pro próprio becker pra gente já aproveitar na mesma solução, certo? Então, agora eu não vou usar mais a proveitinha. Ó, outra coisa também, só pra você... Ó, outra coisa que vocês têm que notar é que eu fiz isso, né, de pegar essa... eu enchi depois, né, que eu lavei a proveita, eu enchi com um pouco de água e coloquei a pipetinha que eu usei pra coletar o ácido. Por quê? Essa pipetinha, ela tá contaminada com ácido clorídrico. Então, o que que eu fiz? Eu fiz também uma... já diluí o ácido residual que tinha nela pra... Como eu desliguei a capela, eu não posso ter nada de ácido clorídrico concentrado exposto, tá? Então, eu já garanti aqui que eu não vou ter problema com a pipetinha, tá? Agora eu tenho essa pipetinha aqui que tá limpa, seca, pra poder fazer a finalização da solução, tá? Então, gente, como que a gente vai fazer? Bom, é esse balão volumétrico, né, vocês lembram que eu já expliquei pra vocês, né, as formas de transferir a solução. Pra quem tem mais prática, né, pode tentar transferir diretamente, né, utilizando aqui a pontinha do becker ou a bagueta, tá? A bagueta a gente tem que tomar cuidado porque alguns balões volumétricos, o bocal aqui é muito fino em termos de diâmetro, né? Então, às vezes, a bagueta, ela fica muito rente, né, ao orifício, né, do bocal do balão. Então, isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Nesse caso, esse balão, ele tem um bocal grande, tá? Então, eu vou fazer a transferência usando a bagueta, certo? Só pra vocês verem, né, as duas formas. Então, ó, coloquei a bagueta aqui. Aí, lavo o becker. Para garantir toda a solução, vá para o balão. Lavo mais uma vez. Sempre atento, gente, ao volume que eu tô adicionando, tá? Pra não ultrapassar o ponto de viragem. Perceba que quando eu jogo água, eu não fico encostando a ponta da biceta no vidro, tá? Porque senão eu contamino a ponta da biceta. E posso contaminar também o meu frasco. No caso, o becker. Pronto, tá? Aí, só por garantia. Lava a bagueta. Pronto. Então, ó, a solução tá pronta. Tá? Quer dizer, tá pronta não. A gente tem que acertar o menisco, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, só pra facilitar, eu vou no próprio becker encher com um pouco d'água. Que daí eu já aproveito e já uso pra fazer o acerto do menisco também. Com a pipetinha de pasteiro. Plástico. Então, eu sempre encho, né? Até... Como... Ah, gente, aqui, como é só água, tá? Eu não tô fazendo uma transferência que precise ser quantitativa. Então, eu tô indo direto, tá? Com a pontinha do becker. Ah, outra coisa, né? Quando você escolher adicionar água... É... A gente é bom, dependendo da solução, evitar formar bolhas, tá? E depois essas bolhas podem atrapalhar na hora de vocês fazerem o acerto do menisco. Pra isso, o ideal é que essa solução seja jogada, né? É... Conduzida pela parede do vidro, tá? Porque quando ela cai direto, ela acaba agitando muito o sistema e aí acaba formando bolhas. Tem solução que não tem problema, tá, gente? Porque ela não forma bolhas, né? Mas tem outras que... Ah, bolha. Olha eu falando bolha, né? Bolha, né? É espuma, tá, gente? Desculpa. Ó, o menisco tá aqui, mais ou menos, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, tá vendo? Tá, a sorte é que essa solução aqui, ela é tranquila. Então, até próximo do menisco. Agora, né, já a tática coincida. Na altura dos olhos. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Pronto. E aí, já usei essa... Tampa, né? Deixa eu só secar aqui do lado, né? Que caiu água. Pra ficar apresentável. E aí, ó. Aquela leve agitação. Prontinho. Nossa solução, então, agora tá pronta, tá? O que que nós vamos fazer? Então, eu vou juntar essa solução com a que a gente tem aí em estoque. E essa solução final é que a gente vai padronizar pra poder trabalhar hoje na nossa prática. Tá certo? Então, é isso, gente.